Olha a jogada do Luizinho, ganhou o lance, ainda ele jogou na área, Gilvã, olha a sobra do Moradei! Gol do Santa Cruz! É de Moradei pra fazer a festa da torcida do Santa Cruz! Na jogada do Luizinho, os jogadores se abraçam, Moradei apareceu na área do ABC! A torcida comemora aqui na Arena das Dunas, o Santa Cruz sai na frente do ABC! Vai lá Moradei, e haja tapinha na cabeça do jogador do Santa! Luizinho fez a jogada, mandou forte pra área, passou do grafite, Gilvã tirou, e aí na sobra! Apareceu pra finalizar Moradei, Santa Cruz 1 a 0!